Antes de começar esse vídeo, pessoal, eu queria falar pra vocês que eu estarei no evento Expo Influenciadores em Campinas, no Shopping Dom Pedro. Se vocês quiserem tirar uma foto junto comigo lá no dia 26, da 17h19, é um evento gratuito de influenciadores, o Expo Influenciadores. Cola lá junto com nós no Shopping Dom Pedro, em Campinas, pessoal, no dia 26 desse mês, da 17h às 19h. GearBest, PC Gamer, celulares e acessório para gamers, no primeiro link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é o Valo Luíde e sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal. E, pessoal, antes de começar esse vídeo, bora deixar o like. Vamos chegar aqui a 500 likes nesse vídeo e se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, no botão vermelho ali embaixo, inscrever-se. Lembrando que, pessoal, amanhã eu estarei no Shopping Dom Pedro, em Campinas, da 17h19, para o evento Expo Influenciadores. Então, cola lá amanhã. Eu sei que tá bem complicado, muita gente aí com problema de combustível, etc. Mas, pessoal, da região dá pra ir a pé, tranquilo ali, porque é um shopping muito famoso, tem transporte também lá. Tá meio complicado a situação, mas tem transporte lá também. Então, cola lá junto com nós. É de graça o evento. Você não precisa chegar lá e falar, ah, né, isso aqui só chega um pouquinho antes, né, da 17h19, o evento chega umas 14h, que tá de boa, beleza? Bom, é o seguinte. Depois desse anúncio, vamos falar aqui um pouquinho sobre GT Online e mais códigos vazados pelo Fox Snaps, que ele colocou no seu Twitter. E eu coloquei aqui, olha, vocês também aqui na tela, pra mostrar a quantidade de variáveis mudadas. São 34 variáveis que foram mudadas dentro do game, no qual existe vários e vários códigos, assim, não dá pra decifrar o que é o quê. Só que o grande problema é que eu queria... o problema não, eu queria comentar sobre uma situação que aconteceu há um tempo atrás, aí, numa tal de atualização chamada Heist, sabe? Com os golpes, os bancos e etc. O que acontece é que, na época, quando teve o vazamento de códigos de variáveis mudadas, lá há um tempo atrás, né, foi no tempo, na verdade, a Rockstar Games fez o mesmo esquema, colocou várias variáveis modificadas e fez uma atualização muito grande. Não foi, obviamente, que nem a Heist 1, né, mas a Heist 2 teve essa mesma quantidade de variáveis mudadas e teve uma condição, assim, diferenciada, né? O que eu quero dizer, para vocês que gostam do GT Online, é que a gente precisa ficar de olho mesmo nessa nova atualização. Porque pode vir uma coisa tão grande, tão legal, tão bacana e tão diferenciada, que a gente vai conseguir se prender ao GT Online novamente. Isso aqui é um dos maiores desafios dentro do game, e eu acho que a Rockstar Games não está conseguindo direito fazer essa situação, mas, aos poucos, ela vai vendo a comunidade e vendo a comunidade, ela consegue colocar conteúdo interessante, né? Como a gente já colocou, a próxima atualização é sobre casas noturnas, mas tem muita casas noturnas dentro do game, tem várias missões que dá para fazer entre elas, dá para colocar muito carro diferenciado, envolvendo casas noturnas e tem várias temáticas que você consegue colocar nisso daí, vai ficar muito show se a Rockstar Games conseguir explorar. Pelo que está sendo colocado, ela está conseguindo fazer isso, lembrando que esse conteúdo ainda não foi anunciado por ela, mas logo aí, daqui uma ou duas semanas no máximo, ela vai colocar na mídia e vai falar, pessoal, é isso, isso, aquilo, a gente vai colocar desse jeito. Lembrando que também, pessoal, a Rockstar Games, ela faz um tempo que não coloca coisa nova, então é mais um indício para ela anunciar nova atualização. É essa condição, para falar a verdade, né? Bom, esse foi o vídeo, se você gostou, por favor, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, no botão para ver se inscrever, se lembrando que amanhã, dia 26, eu estarei no Shopping Tom Pedro, lá em Campinas, para o evento Expo Influenciadores da 1719, é gratuito, é só colar junto com nós e é isso aí, beleza? Um abraço para vocês, tamo junto e é nóis!